Sim, sim, mas acabou de aceitar o meu convite. Isso foi antes do Brad me convidar. E daí? Daí que eu não sabia que ele ia me convidar quando aceitei seu convite. E então? Bem, isto é, você não vai ficar chateado por causa disso, vai? Eu gosto muito de você, Kevin, como um. E foi então que ela disse a palavra que eu iria ouvir de garotas bonitas como Lisa Berline muitas e muitas vezes. A palavra que tocava tão fundo em mim que me dava vontade de estrangular caras como Brad Gaines com minhas próprias mãos. Amigo. Não deu sorte com a Lisa Berline, né? Paul ficou feliz quando fui rejeitado. Significava que ele não teria que convidar Carla Healy para ser seu par. Não vai comer seu hambúrguer? Não estou com fome. Eu também não comeria. Viu como eles fazem os hambúrgueres? Põe umas coisas estranhas. Para mim está bom. Eu soube que é a de Urbano, morder o seu hambúrguer e vi um inseto ser voando debaixo do pão. Não é possível. Foi o que lhe disse. Eu não acredito. Eu acredito, é um fato comprovado. Era demais para mim. Tinha um limite para o que um cara podia aguentar. Em primeiro lugar, não tem como um bicho respirar embaixo de um pão de hambúrguer. E provavelmente teria morrido sufocado antes que Ed mordesse. É claro. Além disso, o inseto é rápido demais para ser apanhado no hambúrguer. Digamos que ele ficou preso embaixo do pão. Mas não morreu sufocado. Provavelmente teria voado... Ed foi o catchupo em cima. O Winnie e eu sempre concordávamos em coisas como aquelas. Era como se tivéssemos nascido sob o mesmo signo. Sirvam-se. Acho que vou pegar um sorvete. Ah, esse é o novo cardápio? É. Paletes de cenoura, pizza e doce de pera na quarta. Talvez fosse o barulho do refeitório ou a apunhalada de Lisa Berline. Mas sentado ali, em frente ao Winnie, senti um desejo queimando dentro de mim.